Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Brilliant Diamond. E, galera, vamos continuar de onde paramos no final do vídeo anterior, que é aqui dentro da caverna. A primeira caverna que a gente entra nesse Pokémon aqui, nesse jogo desse Pokémon, tá? E eu tenho certeza que a gente vai batalhar agora com esse senhor que tá aqui na frente, né? Por isso que eu ainda não passei o caminho dele. Vamos embora, vamos embora. Ih, parece que tem uma batalha não. Peraí, peraí. Ahn... Você pegou um Pokét. Ahn... Você ainda parece um... Um belo novo treinador, não é? Alguma coisa assim, né? Você é o novo amigo dos Pokémon? Sei lá. Acho que ele vai dar alguma... Ah, ele deu uma técnica pra gente. Eu tava imaginando que ele ia dar uma técnica aqui pra gente. Certo. Que técnica é essa? É o Rock Smash. É uma ótima técnica, aliás. Muito bem, muito obrigado. É a app de Hidenmovies. Ok. Use Rock Smash... É... Da sua... Pokét, né? E... Um Pokémon selvagem... É... Aí... Não consigo ler tudo. Certo. Use... Movimentos... Galera, eu acho que isso aqui... Eu acho que eu já entendi. Eu não consegui entender a tradução lá 100%, mas eu acho que eu já entendi. Como que funciona? No caso, aquelas habilidades que a gente tem com o Pokémon pra cortar uma árvore, um matinho na nossa frente, pra fazer alguma coisa nesse sentido, vai ser com esse Rock Smash aí. Só que tem um porém pelo que ele explicou. Eu só vou conseguir usar esse movimento depois que eu vencer o primeiro ginásio, ginásio da próxima cidade. Aí eu vou conseguir fazer esse tipo de técnica, tá? Pelo que eu entendi. Vamos continuar. Eu não vou ainda dar o Rock Smash pra ninguém. Vamos continuar. Tem alguém aqui? Uma batalha. Calma aí que eu quase levo meu fone junto. Eu fui descer o controle e quase que leva. Camper Kurtz. Ele tem um Shinx. Nossa, que medo do Shinx, né? Vai Turtwig. Aliás, o Turtwig. Pensando aqui também, galera, eu acho que na verdade o Turtwig, ele deve ter ótimas habilidades futuramente. Por quê? Deixa eu usar o ataque enquanto eu falo. Ele é um Pokémon planta, certo? Beleza, é uma tartaruga de planta, né? Por ele ser tartaruga, será que ele aprende habilidade aquática também? Se ele aprender, vai ser ótimo. E ele é uma tartaruga planta, que é tartaruga lá, remete ao mar, né? A essas coisas. Que também parece ter cara de que aprende habilidades terrestres. Então, vai ser bem versátil se ele tiver todas as habilidades. Terrestre, aquática e planta, né? Vai ser muito bom. Eu tô aqui só supondo. Eu não conheço Pokémon 100%, tá? Quer dizer, eu nem conheço Pokémon. Eu tô conhecendo agora. Então, talvez ele tenha sido uma ótima escolha, né? Por exemplo, eu acho que o Rock Smash, ó, usaria pra isso aqui, né? Pra quebrar essas rochas aí. Vamos ver aqui. Eu acho que só dá pra dar pra um Pokémon esse Rock Smash aí, né? Olha lá, o Tortwig consegue aprender. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, ele deu três unidades. Olha que interessante. Eu tenho... Eu não tinha reparado. Tem três unidades. Vamos ver. Qual Pokémon você quer usar isto, no caso? No Tortwig. Que ele vai ser o nosso Pokémon principal. Certo, só dá pra usar esse TM uma vez. O TM será quebrado, tudo bem? Tudo bem. Por favor, escolha um movimento que irá ser trocado, né? É pelo Rock Smash. Neste caso, eu não preciso nem... Aliás, o Rock Smash é uma habilidade lutador. Não é habilidade de rocha. Achei que era uma habilidade de rocha, mas na verdade é lutador. Que também é ótimo, porque contra Pokémon normal vai servir também muito bem. Dá pra tirar, obviamente, o Growth ou o Withdrawal. Só que o Withdrawal, eu nem sei o que ele faz. Calma aí. Pelo que eu entendi, ele aumenta a defesa. O Growth, ele aumenta o nosso ataque e o especial ataque. Se eu precisar de alguma dessas habilidades aqui, eu acho que eu prefiro aumentar o ataque. Calma aí, galera. Agora eu tô pensando. Aumentar o ataque ou aumentar a defesa? Se eu tô num combate, eu aumento o ataque, aumento a defesa... Não, calma aí, calma aí. O Growth... Aumentar a defesa talvez seja uma boa. Vamos supor que eu tô enfrentando um inimigo... Tudo bem que isso não vai acontecer, né? Mas vamos supor que eu tô enfrentando um inimigo que é de um tipo vantajoso contra o meu. Por exemplo, o Shinshar, né? Calma aí. Ficou dois. Beleza. Então, tipo assim... Talvez seja interessante. Vamos ver se ele pode usar o Rock Smash. Ah, não. Aliás, eu não vi, mas tem uns botões ali pra apertar. Aqui, ó. Calculadora. Eu não tinha visto isso no dia lá. Esse aqui eu não sei o que é. Pera aí. Eu vi isso aqui num vídeo... De outro canal, tá? E o Rock Smash que daria pra usar aqui, ó. Só que realmente a gente vai precisar passar pelo... Pelo ginásio pra conseguir usar. Então não dá pra atravessar esse caminho. Ih, não. Olha só que interessante. Geodude! Adoro Geodude. Quem assistiu a série do Pokémon Let's Go Pikachu sabe que eu gosto do Geodude, né? Um ótimo Pokémon pedra. É... Então, galera. Ahn... Rock Smash, se não me engano, acho que é super efetivo contra ele. Acho. Se bem que o Leafade também é. É, super efetivo. É... Nossa, agora até me perdi, galera. No que eu tava falando. Mas o Geodude eu gosto bastante dele. Eu coloquei ele lá na série do Pokémon Let's Go Pikachu. A gente ficou com ele até o final e... É... Eu não sei se eu já evoluí ele lá. Mas eu preciso evoluir porque eu tenho... Eu comprei um outro Nintendo Switch. Agora dá pra fazer a troca comigo mesmo, né? E evoluir ele pra o... Golem, né? Vamos atirar aqui uma Pokébola. Preciso do meu... Ô, peraí! Ah, não. Atirou. Atirou. Tá certo. Achei que eu tinha apertado o botão errado. Mó susto aqui. E foi. Beleza. Capturamos o nosso... Geodude, garoto! Agora temos um Geodude aqui. Então, o interessante é que... Eu lembrei agora o que eu ia falar. O Starling foi pro level 11. O interessante é que aqui... Vamos aí. Beleza. É... Os Pokémons... Eles não aparecem igual no Let's Go Pikachu. Ou Pokémon... O Shield, né? Que eles aparecem visualmente pra que você encontre com eles. É igual nos Pokémons do Game Boy. Que eu tava acostumado. Que você vai andando e ele aparece aleatório. Você não vê se apareceu ou não, tá? É bem interessante. Esse aqui a gente já batalhou, né? Mais um Geodude. Só que o Geodude agora a gente já tem ele, né? Então... Não precisamos de outro. No momento ainda não precisamos de outro. Vou usar um Leafade. Que também é super efetivo. Como eu tinha dito, né? E já era. Obrigado, Geodude! Muito bem, amigo. Continuando, mais uma batalha aqui. Antes de atravessar a caverna. Nossa, é uma travessia bem pequenininha, né? Vamos lá. O que você tem? Manda pra mim. Manda pra gente. Manda aqui. Essa aqui é a Picnic Erdiana. Ela tem um... Budill. Budill. Acho que é assim que fala, né? Certo. Nós temos técnica de Pokémon Planta. que não é... Na verdade, só o Taekw vai funcionar, né? Nenhum dos outros vai funcionar direito. Mandou bem. Absorbe. Ok. Dá uma segurada aí. E agora Taekw novamente. Muito bem. E... Geodude ganhou o level. Boa, Geodude! Tem que acompanhar a equipe agora. E também aprendeu Rock Polish. Que eu acho que é um movimento passivo, tá? Olha! Pokémon diferente novamente. Vai mandar um Psyduck. Psyduck, galera. Pokémon Planta... É... Pokémon Planta... Tá vendo como eu me confundo? Pokémon Água. Pokémon Planta, nesse caso, vai ser super efetivo. Mas eu vou dar a chance também para o Shinx, que é um Pokémon elétrico. Até onde eu lembro, o Pokémon Planta é super efetivo contra a água, né? Mas eu vou mandar o Shinx aqui, tá? Mandar o Shinx pra ele também batalhar. Pra vocês também não falarem que eu só fico usando um Pokémon só, né? Vamos lá, Shinx! Garotinho! Vai enfrentar um Psyduck. Psyduck, né? Certo. Vamos aqui de Thundershock. Ó, aguentou, hein? E paralisou o Psyduck. Não conseguiu se mover pela paralisia. E, infelizmente, perdeu o combate, Psyduck. Mas você foi bem, tá? Dois Pokémon ganharam o level. Shinx, level 11. E, Bidoof, level 9. Bidoof aprendeu Rollout, que também é uma técnica boa, tá? Ok, minha querida. Muito bem, querida. Atravessamos ali a montanha, a caverninha. Howdy, trainer. Eu não sei o que isso significa. Se você não tem uma insígnia de ginásio, outros treinadores olharão o quê? Olharão baixo onde você estiver, eu acho. Como um total noob, sei lá, certo? Então, eu vou mostrar onde fica o ginásio Pokémon dessa cidade, basicamente. Então, vamos lá. Onde fica? Me mostra. Mostra pra mim que agora... Quem tá lá? O Peter, né? Ahn? Tem alguém ali. Deixa comigo que eu conheço ele. Ahn? Ahn? É você, Dora? Dora, não é raposa, tá? Se eu falei raposa em alguns momentos, desculpa, mas é Dora. Você finalmente chegou aqui? Você é muito devagar, como sempre. Você é tão devagar, o ginásio... Ahn... O quê? O ginásio não está agora, acho que ele não está aqui agora. Ele disse que... Acho que ia pras minas ali da cidade, né? Peguei minha insígnia agora. Agora, sei lá. Certo. Certo. Certo, a gente vai descer a mina pra perguntar pra ele. Fiquei muito obrigado. Peter, você é um ótimo amigo, Peter. Você é um amigo... Você é um amigo, ó. Show de bola, amigão. Show de bola, meu. Eita, eita. Esse aqui tá doido. Calma aí. Antes de eu ir falar com o menino doido ali que tá... Correndo pro lado pro outro, galera. Deixa eu achar o centro pokémon primeiramente, tá? Primeiramente. Centro pokémon. Aqui, ó. Tá bem aqui. Vamos lá. Centro pokémon. Vamos aqui curar a nossa equipe. Precisa, né? Tá faltando só mais um pra completar os seis pokémons aí da equipe principal, né? Aliás, da nossa equipe, porque os outros ficam na retaguarda, né? Digamos assim. Vamos lá. Vamos falar com o menino que tá doido aqui. Eu vou até parar na frente dele, ó. Parei você. Calma aí. Eu não sei se eu entendi direito. Quando eu corro em volta com o meu sapato de corrida, eu sinto como se eu fosse o centro das atenções. Eu acho que é basicamente... Realmente, você chama atenção correndo assim. Certo. Ele foi pras minas, o líder do ginásio. Tá falando alguma coisa de TM ali, mas não me deu nada. Ali é o mercadinho. Deixa eu explorar a cidade rapidamente aqui, galera. Falar com todo mundo pra ver se alguém vai me dar alguma coisa. Na verdade, eu só falo com a galerinha aqui pra ver se eles vão me dar algum item ou algo do tipo, tá? É só por isso. Eu não vou ficar nem lendo aqui o que eles estão falando. Só vou falar mesmo, ver se alguém vai me dar alguma coisa. Como acabei de falar, ó. Me deu aí uma Duskball. Muito obrigado aí. Aqui tem um minerador, uma menininha, que estão falando aqui com o Psyduck. E aí, Psyduck, tá tudo bem com você? Parece que tá. Vamos descer. Fico aqui soluçando, galera. Desculpa aí. Mais um predinho. Calma aí que é rápida essa exploração na cidade. Fala aqui, blá, blá, blá. Opa, peraí, 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 peraí. Parece que ela quer fazer uma troca. Qual que é a troca que você quer? Peraí, menininha. Você gostaria, eu acho, de trocar o seu Machop pelo meu Abra? Bom, eu não tenho Machop ainda. Então, quando eu tiver, a gente faz essa troca. Muito obrigado. Vamos subir aqui. Você, nada, você, blá, 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 nada. Falou alguma coisa de Zubat ali, mas eu não entendi. Ok. Tá, é assim que se explora rapidinho, né? Já sabemos que ali tem alguém que quer trocar. Eu não sei se eu falei com você. Mercadinho, não vou falar com ninguém lá. Aqui na casa, em frente, o menino doido correndo ali, né? Tem duas pessoas. Muito bem. Aqui, eu já falei com todo mundo. E as minas, será que é por aqui? O que é isso aqui? Mais um prédio aqui. Opa, peraí. Fiquei correndo em volta ali do moço. Ele não dá pra ficar correndo, não, gente. Vamos lá, eu só quero falar com todo mundo. Ó, obtemos uma Great Ball. Não sei se com isso eu já posso comprar uma Great Ball, né? Beleza. Vamos ali agora naquela casinha estranha que a gente passou. Parece quase que um museu, sei lá, alguma coisa do tipo. Vamos ver o que que é isso aqui. É, um museu. É um museu das minas, né? Provavelmente tudo que eles mineram, eles trazem pra cá. E tá falando de coisas de fóssil. Então a gente vai ter fóssil Pokémon também, né? Ao que parece. Olá, tudo bem com você? Olá, menininha. Muito obrigado. Deixa eu passar por aqui, deixa eu passar por aqui, deixa eu passar por aqui. Parece não ter mais nada. Certo, galera? Vamos lá agora atrás do líder do ginásio. Que foi pras minas, por alguma razão. Ver se ele foi treinar, o que ele foi fazer. E eu acertei. Na verdade, eu nem sabia que as minas eram por aqui. Mas as minas são por aqui mesmo. É um mineiro aqui. Aliás, é um operário, né? Vou entrar aqui. Falar com você. Vamos lá, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, meu amiguinho. Opa, uma chop. Me deu um Super Potion. Muito obrigado aí, amigo. Valeu, hein? Super Potion é bom. É uma chop. Vamos voltar aqui. Voltamos. Passamos por aqui já. Tem mais um operário aqui. E aí, amigo? Tudo bem? Não deu nada pra gente. Sem problema nenhum. E agora sim, parece que a gente está indo para as minas, tá? Exatamente. Estamos nas minas agora. Espera aí. Eu acho que eu tenho que passar aqui por baixo. Ex-Defense. Defense. E aqui aparece Pokémons. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Tem que corrigir aí o plural. Diodude. Turtwig. Vamos aqui de Lulifade. Boa. Tchau, Diodude. Muito obrigado pela experiência que você deixou para os meus Pokémon. Para os meus Pokémon. Diodude. O nosso Diodude ganhou o level 7. E aí, meu chapa? Tudo bem? Tudo bem com você, menininha? Nós estamos descendo fundo aqui nas minas, hein? E aí? Opa. E aí? E aí, Machop? Machop? Batalha com o Minerador aqui. Trabalhador, Maison. Ele tem um Machop? É, nesse caso aqui... Talvez seja melhor trocar para o... Como é que fala? Ou não. Vamos trocar. Para o Starly. Ele tem um Wing Attack, que é bom contra lutadora, né? Pokémon lutador. Zolir. Lir. Vamos aqui de Wing Attack. É, Machop. Quase foi vencido, hein? Zolir novamente. Vai abaixar a nossa defesa, se não me engano. Wing Attack novamente. Tchau, Machop. Uma boa batalha, mesmo. Uma boa batalha. Tertwig level 13. Tertwig quer aprender um movimento chamado Razor Leaf, que é um ótimo movimento. Vamos aprender com toda certeza. Vamos trocar pelo Withdrawal, que não tem mais o que trocar aqui, né? Razor Leaf tem o poder de 55, galera. Tem que trocar pelo Withdrawal, né? Razor Leaf. Agora temos dois movimentos do tipo Planta. E Geodude level 8. É mesmo. Tudo bem. Potion. Bem na hora que eu ia falar ali com o trabalhador. Zubat. Parece que ele vai ser o nosso sexto Pokémon. É a primeira vez que aparece um Zubat. Parece que ele será o nosso sexto Pokémon, galera. Vamos aqui de Take-off, porque não tem outra técnica que funcione bem nele, né? Astonish. Foi a técnica que ele usou. Até que foi boa. Usar Pokébola, porque a Great Bola ainda não dá pra usar, né? Great Ball. Ficou! Boa! Agora temos um Zubat, que está na equipe. Mas o Zubat, eu não sei se ele vai ser efetivo na equipe, tá? Talvez a gente troque aí por outro Pokémon futuramente. Vamos lá. Você é o líder? Você está... É, ele está com cara de líder do... Quer dizer, ele está com cara de personagem diferente. Deve ser o líder do ginásio lá. Hum, interessante. Ok, ele falou. Quando você conseguir a insígnia do ginásio, você vai conseguir fazer isso também. Mais uma batalha. E aí, ele foi lá esperar a gente no ginásio, né? O Worker Calling. Tem um Diodude. E nós mandamos o Turtwig. Vamos aqui de Razor Leaf. Já experimentar a nova técnica, né? Parece que ela é boa, galera. Parece que ela é boa. Eu sei que ela é boa, tá? Ele vai mandar um Onix. Olha, a primeira vez que a gente vai ver um Onix aqui neste jogo. Que não durou muito no combate, né? Mas valeu a pena, Onix. Obrigado. Starly, level 12. E Diodude, level 9. Muito bem. Trabalhador Calling. Ficou meio envergonhado pela sua derrota, né? Escape Hope. Porém, nós vamos até o fim aqui nessa... Não, não vamos, não. Achei que ia ter mais alguma coisa. Vamos lá. Provavelmente vai aparecer Pokémon aqui no caminho. Diodude. Vamos lá. Vamos derrotá-lo rapidinho. Não derrotou. E eu aqui já cantando vitória, né, galera? Usou Sandstorm, que vai, no caso... Basicamente, deixar o Diodude mais confortável na batalha, mais forte, né? Enquanto eu, seria afetado. Já era. Já era. Ninguém ganhou o level e... Bora sair daqui, meus amigos. Bora sair daqui. Aqui não dá pra continuar. Aliás, aqui dá pra continuar. Eu que não passei por aqui. Mais um Pokémon. Vamos ver Diodude novamente. Dessa vez eu não vou usar o Leifade. Eu vou usar o Razor Leaf pra derrotar na hora, né? Já instantâneo. Razor Leaf. Boa, Diodude. Obrigado, viu? E Bidoof, level 10. Caraca, o Bidoof tá bem atrás, hein? Ele ainda tá no level 10. Vamos. Vamos logo, amiguinho. Onyx! Onyx! Nossa chance de capturá-lo. Ele tá no level 9. Eu acho que talvez o Rock Smash, ele consiga sobreviver. Ok. Na verdade, ele sobreviveu bem tranquilo, né? Baixou a defesa dele. Vamos de mais um Rock Smash. Smack Down. Down, né? Beleza. Mais do que isso não vai dar, galera. Agora a gente vai ter que jogar a Pokébola. No máximo, talvez ela aguente um Take-all. Mas eu não quero arriscar. Vem Onyx. 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 Ficou, galera. Temos agora um Onyx. Muito bem. Agora uma galera aí ganhou o level. Tortwig level 14. Shinx level 12. E o Shinx quer aprender um movimento chamado Bite. Que é um movimento escuro, se eu não me engano, né? Exatamente. Dark. 60 de poder, galera. Vamos tirar o Lear. O Lear. Dio Luz de Lv. 10. Ele quer aprender o Rollout. Vamos ver. Defense Cure. Defense Cure. Defense Cure. E Zubat level 9. E Zubat level 9. Não aprendeu nada. Muito bem. Agora temos um Onyx. Né? De Pokémon. Que já foi direto pra nossa box. Vamos sair daqui. Mas não tranquilamente, né? Mais um Onyx. Só que esse aí eu vou derrotá-lo. Vamos de Razor Leaf. Que é o movimento mais forte que a gente tem no momento, né? Derrotou o Onyx sem problema nenhum. Ok. Vamos nessa. Conseguimos sair. Vamos agora. Como o líder do ginásio tá esperando a gente, vamos aqui no centro Pokémon e depois vamos para o ginásio. Cuida aí dos meus Pokémon, hein? Cuida aí. Bom, eu acho que o... Tertwig, por ele ser um Pokémon... Bom, por ele ser um dos três principais. E geralmente os três principais evoluem no level 15 ou 16. Pode ser que ele evolua nesse vídeo. Não, pera aí que eu já curei. Pera aí. Obrigado. Eu apertei sem querer aqui. Vamos ver agora, galera. Tô aqui soluçando de novo. É o que parece que são dois treinadores e o líder do ginásio. Ou a líder, né? Porque eu não sei se é o... O líder ou a líder. Vamos lá. Primeiro treinador do ginásio de pedra, que é o Youngster, Jonathan. Jonathan, eu nunca ouviu falar. Ele mandou um Diodude. Vamos lá, camarada Diodude. Não preciso nem dizer que o Razor Leaf vai ser o único movimento que a gente vai usar aqui, dependendo dos Pokémons que vierem, né? Como é um ginásio de pedra, imagino que todos vão ser pedras. Então a gente vai usar a gente. Nós iremos usar o Razor Leaf, né? Só tinha um Pokémon. Mas tava no level 10, hein? Mais um antes do... Do líder. Youngster Darius. Ele tem dois dessa vez. Será que são dois Diodude ou um Diodude e um Onix? Não! Ah, galera. Esse costume de ficar apertando o autom... Eu fico apertando aqui infinito, galera. Aí eu fiquei apertando aqui e foi direto no ataque que não era pra usar. Eita, bicho burro. Mas tudo bem, né? Deu tudo certo. Mas tirou um pouco da nossa vida, né? Um Onix, né? Mais ou menos como eu já tinha pensado. Existe a chance do treinador aqui do ginásio, o líder, né? Ele usou Harden. No caso, vai... Incrementar a defesa dele. Ok. Mas não foi o suficiente. Então, será que o líder do ginásio vai ter um Graveler? Tipo, a evolução do Onix, do Diodude, né? Vamos ver. Starly, level 13. Starly tá acompanhando ali o Turtwig. Ele quer aprender um movimento chamado Double Team, que é um movimento passivo. Vou dar uma olhada aqui. É um movimento, basicamente, galera, pra... O Pokémon aprender a ser mais evasivo, né? Aí o ataque do adversário não funciona direito ou acaba nem funcionando. Do Diodude, level 11. Muito bem. E vencemos aí o Darius. Agora vamos para o líder. Ou a líder, né? Roark. Eu acho que é líder, né? É... Masculino. Certo. Chegamos até aqui. Vejo em você um potencial como treinador. E eu precisaria... Ver... Sei lá. Alguma coisa ali como você sai numa batalha com você, né? Alguma coisa assim. Vamos lá. Agora é o líder. Roark. Ele tem três Pokémons. Pokémon. Perdão. Três Pokémon. O primeiro é um Diodude. Vamos mandar aqui um Razor Leaf. Muito bem. Mesmo estando no level 12, nós conseguimos derrotar com um único ataque, hein? Beleza. Quase todo mundo ganhou o level. Turtwig, level 15. Bidoof, level 11. Shinx, level 13. E Zubat, level 10. Quase todo mundo ganhou. E o Zubat aprendeu Min... Min? Acho que é Min Luck. Não sei se é assim que fala. Vai mandar um Onix agora, o líder. Level 12. Vamos de Razor Leaf novamente, né? Não preciso nem falar. Mandou um Stealth Rock. Um movimento muito interessante. Toda vez que eu fizer a partir de agora num turno, eu vou ser afetado por essas rochas. Aliás, é no turno. Eu lembro-se, é o turno quando você troca de Pokémon. É alguma coisa assim, tá? Agora pra finalizar, um Teiko. Que eu acho que vai ser mais suficiente aí. Só que ele usou o Potion e eu não tava esperando por isso, né? Como sempre. Sem problemas, Miki. Vamos aqui voltar para o Razor Leaf novamente. Usou Rock Throw. Ok. Super efetivo. E Onix derrotado. Vamos ver quem vai ser o último Pokémon dele, né? Geralmente o último é o mais especial que os líderes têm. É um Crânidus. Crânidus. Não conheço, galera. Mas deve ser pedra, né? Nunca ouvi falar. Parece um dinossauro. Vamos de Razor Leaf. Imagino que ele seja pedra, né? Ok. Muito bem. Apenas com um ataque já foi derrotado. Então, mesmo sendo o Pokémon principal, não deu conta ali do Turtwig. Diolude, level 12. E quer aprender Harden. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra tirar aí pelo Harden. Mais ou menos, né, galera? Não vou aprender, não. O que? Você me venceu? Certo. E mandou aí pra gente a nossa insígnia da pedra, né? O ginásio de pedra. E nos deu também o TM 76. Deixa eu ver do que se trata. Stealth Rock. Que é o movimento que o Onix usou lá. Esse movimento, eu não sei se ele te afeta por rounds, né? Por rodadas de batalha. Ou se ele afeta por troca de Pokémon. É uma das duas coisas. Eu acho que é troca de Pokémon. Acho que não é round, não. Muito bem. Vamos aqui no centro Pokémon curar a galerinha. Muito bem. Todo mundo curado. Ok, muito obrigado. E galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer continuar acompanhando, like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.